Veja logo mais no SBT Brasil. Diagnosticado com Covid-19, Jair Bolsonaro está em isolamento no Palácio da Alvorada. A polícia indicia 14 pessoas por agressão à médica que reclamou de uma festa no Rio de Janeiro. O ônibus escolar cai de ponte e deixa 21 mortos na China. A Organização Mundial da Saúde admite o risco de transmissão do novo coronavírus pelo ar. E eu espero você. Obrigado.